E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o CSGO Mobile, beleza rapaziada? CSGO Mobile é um jogo galera, que vem trazendo muitas expectativas, muitas especulações pra gente aqui do que joga CSGO Que quer jogar o CSGO Mobile né mano, que as vezes não tem condição de jogar o CSGO normal e quer jogar o CSGO Mobile É muita gente que tá com esperança e tô decidindo trazer pra vocês esse vídeo aqui, porque pra quem não sabe mano Eu, DNX, já trouxe vários vídeos aqui do CSGO Mobile aqui pra vocês e vocês sempre falam Galera, o DN, eu tô te acompanhando, tô esperando notificações, tô esperando novidades sobre o CSGO Mobile Tem muita gente galera, que não consegue jogar o CSGO normal, porque as vezes não tem PC ou coisa do tipo E sim mano, o CSGO Mobile tá aí, tá ligado? Tá aí Ó mano, eu tô no site deles aqui, tá ligado? E não é CSGO Mobile né, porque pra quem não sabe o último CSGO que teve aí, ele foi cancelado né Então é The Origin Mission né, que tem a mesma coisa que o CSGO, tá ligado? Mas uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês mano, que é o seguinte Esse jogo é um jogo tailandês, tá ligado? É um jogo que não é do Brasil E tipo assim mano, com tantas pessoas do Brasil pedindo pra que o jogo seja lançado aqui no Brasil Pode ser que venha pro Brasil nessa próxima beta, beleza rapaziada? Porque tipo assim, eles estão lançando várias betas, entendeu? Pra fazer testes, etc E se você quiser fazer parte mano, de tipo, de uma próxima beta Uma coisa que eu quero recomendar pra vocês, é vir aqui no site deles, tá ligado? Tem a pré-order mano, você pode clicar aqui ó, que é Origin Mission Você coloca seu e-mail, você coloca o Android ou se você é iOS E você aqui, coloca aqui pra receber no seu e-mail quando for lançado Pra você tentar fazer a pré-order, certo? E bom rapaziada, o que que acontece mano? Tô aqui no Facebook deles, eles mandaram isso aqui pra nós 30 de julho né mano Já tem uns 10 dias mais ou menos E eles colocaram aqui pra nós assim ó Ele mandou aqui pra nós Ó, basicamente é o seguinte Aqui na missão Origin, agradecemos a participação de todos no teste beta anterior E temos o prazer de anunciar que Com base no feedback maravilhoso recebido A equipe de desenvolvimento se esforçou para otimizar a versão anterior E está preparando o próximo teste beta Basicamente então a gente tem um novo beta pra chegar aí pra nós, beleza rapaziada? Isso é pra garantir que as próximas versões Ofereçam a melhor experiência de jogo aos jogadores E que eles aproveitam o jogo ao máximo, entendeu rapaziada? Por isso que eles fazem beta, tá lançando vários beta, etc, entendeu? O progresso e as novidades da equipe de desenvolvimento Serão postadas aqui regulamente Portanto, certifique-se de acompanhar nossas redes sociais Para obter atualizações, notícias e informações E rapaziada, se vocês querem receber novidades sobre o seu e-mail Quando lançar a gameplay, etc, mano Deixa o like e se inscreva no canal, mano Porque vai ser uma bomba e uma grande explosão, certo? Além disso, se você quiser fazer o pré-registro do teu original missus Fique à vontade de visitar nosso site oficial para obter detalhes Então basicamente, ó, estamos aqui no site, tá ligado? O que você vai fazer, mano? O site está muito bem criado, tá ligado rapaziada? Está muito bem desenvolvido Então para você pegar o beta deles, mano Vocês têm que colocar o seu e-mail, tá ligado? Você escolher aqui se é o Android ou se é o iOS Você marca aqui como aceita o termo, entendeu? E espera eles enviarem para vocês basicamente o beta para você testar, certo? Esse jogo, galera, ele estava no beta Começou o beta em 3 de 6 de 2021, tá ligado? Na Tailândia E agora, galera, vai ter para o Brasil Eu acredito que nessa próxima beta vai sair para o Brasil E, mano, a gente está no aguardo, tá ligado, galera? E, assim, eu vou tentar trazer tudo para vocês da melhor forma possível Então, mano, se você quiser acompanhar o canal aí Deixando o likezão, se inscrevendo, é muito importante Se inscreve aí, deixa o like aí todo mundo aí Que eu vou estar trazendo para vocês Basicamente tudo o que tiver sobre o CSGO Mobile Beleza, rapaziada? E, mano, eu acredito que esse jogo tem muito a prometer, tá ligado? Por quê? Porque, mano, tem muita gente que não tem como jogar no PC, tá ligado? E o sonho é jogar CSGO E, mano, imagina que doideira você jogar no CSGO com os parceiros E também tem float de arma, né, mano? Um jogo que está sendo bem produzido, sabe? Um dos maiores jogos, assim, produzidos para celular Acredito que o CSGO vai ser, entendeu? Porque o CSGO é uma coisa única, tá ligado, rapaziada? Quem joga uma vez sabe que, mano, o jogo é perfeito Você jogar online com a galera, tá ligado? Para evoluir, etc E, mano, eu vou estar trazendo tudo para vocês em primeira mão Então deixa o like, se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Espero vocês na próxima beta E aqui no canal do CSGO, beleza? Um grande abraço para vocês Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho